Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Meus queridos amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. A partir de agora, começa o nosso programa Alta Qualidade e em todo o litoral de São Paulo estamos trazendo em TV aberta as grandes atrações e entrevistas do programa. E pelas redes sociais você também é possível acompanhar para que você possa conferir quais são os assuntos que vamos trazer na edição de hoje. Eu estou aqui a convite na Rádio Leve. Você já ouviu a Rádio Leve? Você já teve a oportunidade de acompanhar a programação da Rádio Leve? Então, entre agora no site que aparece no seu vídeo, www.radioleve.com Você pode ouvir a Rádio Leve e pode também ter a oportunidade de baixar o aplicativo para você acompanhar a Rádio Leve, seja em viagens, seja passeando, seja quando você for para a academia, seja quando você estiver com a sua família, no ônibus, em qualquer lugar. O aplicativo te leva com o som da Rádio Leve para todo o Brasil e todo o mundo. E é um aplicativo muito interativo. Você vê a capa dos discos, você tem a oportunidade de ver quem é que está cantando, o nome do cantor, o nome da música. Você apertando o botão, você pode pedir música diretamente aqui com a rádio, com a equipe da Rádio Leve. Tem as redes sociais, é um múltiplo aplicativo de graça para você. Então, baixe agora, entre na página da Rádio Leve, ouça a rádio, os grandes clássicos, os grandes sucessos do Brasil e do mundo de todos os tempos. Você acompanha aqui na Rádio Leve, é o convite que eu faço para você acompanhar. Depois você me conta o que você achou da programação da Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. Agora, a participação do médico do programa Alta Qualidade, Dr. Clemente, vai responder as perguntas dos telespectadores. Se você tem dúvidas a respeito da área de saúde, pode escrever no e-mail que aparece agora no seu vídeo. Grande abraço, Dr. Clemente. Olá, Cláudio Barazal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na série da Clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296. E vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores. Continue nos enviando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br. E hoje, especificamente, falaremos sobre sistema digestório. A Maria dos Anjos, do Centro de São Vicente, pergunta. Existem indícios de que uma dieta rica em fibras possa ajudar a evitar câncer de intestino e outras doenças? É verdade, doutor? Maria, olha, é verdade, sim. Por isso que se aconselha que a pessoa coma pouca carne vermelha, uma ou duas vezes por semana, e preferencialmente muitas verduras, legumes, tudo isso em mais os componentes que têm fibras, porque, certamente, existe uma redução do índice de incidência do câncer, especialmente do intestino grosso. O Silvio Carlos de Almeida, do Boqueirão, em Santos, quer saber o que é uma alimentação saudável para prevenir doenças do intestino? O Silvio, como eu falei na pergunta anterior, tem que ter um equilíbrio em tudo. A gente fala assim também, não, não pode comer muita gordura, mas até gordura é importante na sua dieta. Mas é importante também um equilíbrio com proteína, com carboidrato e muita fibra. Realmente, esse equilíbrio com as fibras ajuda a essa passagem do bolo alimentar, de tal forma que você faça suas necessidades diariamente e regularmente. A Sueli Amaro, da Aparecida em Santos, pergunta como devem ser os hábitos de alguém que já tratou o câncer de intestino? Sueli, equilíbrio entre proteína, gordura e açúcares, os carboidratos. Muita verdura, muitos legumes, que é hoje uma grande dificuldade, muitas pessoas não gostam. E é preciso que a gente estimule isso, além de evitar uma incidência maior dos cânceres, também para quem já teve uma patologia prévia, isso vai ajudar muito. O Antônio Moraes, da Biquinha em São Vicente, quer saber Em tratamento da doença do intestino, adotar uma alimentação com dieta em que prevaleçam os alimentos de origem vegetal ajudam na recuperação? A ajuda sim. Sempre a gente bate nisso aí, né? Alimento vegetal subentende verduras, legumes, de novo voltamos para o mesmo foco e isso é fundamental. E eu acho que é uma questão de hábito você utilizar isso. Mas, de certa forma, tem que ter um equilíbrio, um pouquinho de cada coisa, mas nunca esquecer das verduras, dos vegetais, ou das fibras, como nós falamos anteriormente. O Sandro Campos, da Guilhermina, na Praia Grande, pergunta Quais alimentos são indicados no tratamento do aparelho digestivo e quais devem ser evitados? Sandro, olha, na verdade é o seguinte, a gente pode comer de tudo, né? Contanto que haja um equilíbrio entre carboidrato, a proteína e a própria gordura. E volto a insistir, muita fibra, muita verdura, muitos legumes. Com tudo isso, a gente vai ter uma vida certamente saudável. Quero agradecer novamente ao Claudio Baraçal, a toda a sua equipe, por mais esse convite. Dizer que eu estou à disposição para responder as perguntas dos nossos espectadores. Que, aliás, eu peço novamente e insistentemente, continuem nos brindando com perguntas para contato arroba-programa altaqualidade.com.br No próximo programa nós vamos falar sobre osteoporose. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Olha, mãe, o que é isso? São fórmulas matemáticas e figuras geométricas. Esse, menino, que legal. Que escola é essa, mãe? Não sei, mas a sala de aula é linda, filha. Tem balé, natação também. Isso, mãe. É robótica, filha. Imagina você fazendo robótica. Mãe, eles fazem aula online? É ensino remoto. Pelo jeito, é muito bom também, filha. Você nem imaginava, mas existe um colégio assim. Integração. Venha conhecer e se surpreender com a melhor relação custo-benefício. Em São Vicente. Ação, superação e integração. Aqui, a educação não para. Para ajudar o seu filho a tirar todos os seus sonhos do papel. Olá, você acaba de chegar no novo Viva La Fruta. Muito mais amplo, moderno e cheio de novidades para você. Aqui no Viva La Fruta, você encontra todos os dias frutas, legumes, verduras. O hortifruti mais completo, tudo fresquinho para você. E a pedido dos nossos clientes, acaba de chegar o açougue do Viva, com carnes frescas e cortes especiais para vocês. E mais, temos uma padaria com pães fresquinhos todos os dias, bolos, uma linha repleta de laticínios e uma mercearia completa para você. E mais, continuamos com o melhor e maior delivery da região. Entregamos todos os nossos produtos com qualidade e segurança na sua residência. Frutas, verduras, legumes, os pães, toda a nossa linha da mercearia, inclusive as carnes fresquinhas com cortes especiais. O que você precisar, o Viva La Fruta leva até você. Viva La Fruta E para você que assiste ao programa Alta Qualidade, a partir de agora o nosso assunto é Páscoa. O feriado mais importante, mais antigo do calendário cristão, traz toda a fé, esperança e amor incondicional através da ressurreição de Jesus Cristo. E vamos falar de chocolate, ninguém melhor no mundo para falar do que o empresário da Cacau Center, o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, graças a Deus. E eu diria até mais, hoje em dia o preço do chocolate hoje no supermercado está com um preço muito alto. Então ele pode presentear a família toda gastando muito menos. É um ótimo investimento e você não deixa de presentear toda a família. Então vamos mostrar todas as novidades que a Cacau Center traz para a gente nessa Páscoa? Vamos lá, Marcelo. Olha, eu estou abismada com a variedade de produtos que eu estou encontrando aqui no Centro Culinário da Cacau Center. Marcelo, você conseguiu reunir em um só lugar tudo o que o telespectador precisa para fabricar o seu ovo, não é isso? Com certeza. Aqui nós temos as formas, as embalagens, as fitas, as embalagens para poder embalar o ovo e deixar ele super bonito e super personalizado. E uma grande novidade também que a gente encontra aqui, que é muito prático, é essa forma, né? É a forma de silicone que a gente fala. É uma forma de acetato, ela vem com uma marcazinha aqui, uma marquinha. Você derrete o chocolate, enche até a marca, depois você coloca a película de silicone, somente coloca. Vem com outra parte de acetato, encaixa, bate aqui do lado, fecha direitinho, gira. O chocolate vai subir e vai cobrir toda a forma. Vai para a geladeira, 20 minutinhos, o ovo está pronto. Está cinza, indicador que já está bom para desenformar. Já está bom. Aí depois que você tira o ovo da geladeira, você vai usar a folha chumo para envolver ele, para ele não derreper. Aí você vai colocar ele numa embalagem que você vai escolher a embalagem da sua preferência, da cor, do tamanho. Você vai encontrar também as caixinhas para colocar seus bombons personalizados. Olha que lindo. Já vem com berço, vem na cor que você quer. Tem vermelho, dourado, branco, laranja, marrom, tem uma infinidade de boas. Tem as caixas maiores, tem as caixas menores, também são lindas. Em formato de coelhinho também. Em formato de coelhinho também. Agora eu achei bem interessante também, Marcelo, essa caixinha. A criançada adora, né, recebendo uma caixinha dessas, o chocolate. A caixinha é uma gracinha, né, não tem nem o que falar. E cabe bastante chocolate aí dentro. E já é um presente. Dá a impressão que não cabe nada, mas você coloca bastante chocolate aí dentro. A pessoa que ganhar essa caixinha cheia de chocolate vai ficar muito feliz. Com certeza, tem vários temas. E você encontra também, achei bem interessante aqui, Marcelo, essa latinha. Ela fica linda e o ovo fica super protegido aqui dentro. Aqui você pode colocar guloseimas, pode colocar bombons, você pode colocar confetes. Pode colocar o que você quiser. Não precisa ser exatamente o ovo de Páscoa. Tem outros itens que você pode também presentear e a pessoa vai ficar feliz. E é claro que a gente não pode deixar de falar, Marcelo, da maior variedade em chocolates para fabricação. São as grandes marcas do mercado. São as grandes marcas do mercado, são todos os tipos, tá? E eu vou garantir, é o melhor preço da baixada, é o melhor preço do estado de São Paulo. Agora, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, não precisa ficar inibido não, porque tem cursos desde o básico até o mais avançado, para quem já entende bem de chocolate, né, Marcelo? Então, como eu te falei, o foco esse mês é o chocolate, é o ovo de Páscoa. Então, tem um curso para quem nunca fez o ovo de Páscoa e também tem um curso para quem já faz e quer se aprimorar. Agora, Marcelo, tem que correr, né, porque as vagas são limitadas. Com certeza, são 25 pessoas para cada curso. Você corre, vai no site, vê o curso da sua preferência, liga para a gente e marca já seu nome. Então, resta só vir até Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, aqui em São Vicente. O telefone é 3467 7023 e o site que o Marcelo falou para você acessar e conferir todos os cursos e também os produtos é cacaucenter.com.br. Uma excelente Páscoa para você, Marcelo, e parabéns pelo grande sucesso no segmento Páscoa aí na Cacau Center. Corram para cá! Corram para cá! Cacau Center, Cacau Center, sua festa começa aqui! Avenida Prefeito José Monteiro, 744, São Vicente, próximo ao Carrefour, ou acesse cacaucenter.com.br. Cacau Center, sua festa começa aqui! E o programa Alta Qualidade, esta semana, vai falar sobre saúde. Há exato um ano de pandemia, vamos falar sobre as consequências da Covid-19, do novo coronavírus. Para falar sobre isso, temos a presença da nossa querida doutora Adriana Oliveira, médica especializada e pós-graduada em psiquiatria. É sempre um grande prazer recebê-la aqui no programa Alta Qualidade. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda! Oi, eu que agradeço a galera aí do programa Alta Qualidade, por mais essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais sobre saúde. Nesse um ano de pandemia, dá para a gente perceber um aumento grande dos transtornos mentais. A fato da população ter ficado isolada e ainda está, as aulas por home office, o trabalho por home office, tem um gasto maior, né? As pessoas cansam mais mentalmente e fisicamente. Como driblar todos esses transtornos no dia a dia, doutora? Tentar manter, de preferência, a rotina que sempre teve. Então, o horário de trabalho, não passar daquele horário que sempre estava habituado, continuar praticando alguma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, ter uma alimentação saudável, isso é importantíssimo, manter o horário do sono, não virar à noite trabalhando ou estudando, ou até mesmo na internet brincando. E, ao levantar de manhã, tirar o pijama, para o corpo estar entendendo que você está na sua rotina, e não que está somente em casa. Mesmo aquelas pessoas que já tiveram, que já foram contaminadas, lembrar que podem ter uma segunda contaminação. Então, vamos manter a prevenção, usando álcool gel, usando as máscaras, evitando locais fechados, evitando aglomeração, saindo somente se muito necessário. O Covid também atinge o sistema nervoso central. Então, ele pode estar gerando várias complicações, principalmente surtos psicóticos, depressão, ansiedade, pânico, e também doenças neurológicas, com sintomas semelhantes, inclusive, a uma encefalite, gerada pelo próprio Covid, e até um caso de delírio. Estão sendo bem relatados ao longo desse um ano. Muito obrigada, doutora. Vamos a um breve intervalo. E já já voltamos com mais dúvidas do nosso telespectador sobre a Covid-19 e sobre essa pandemia. Já já voltamos, doutora. A Excelência Aparelhos Auditivos está em novo endereço, oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais, que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem. Agende uma avaliação com os profissionais da Excellence. Escute a vida no máximo. Excellence Aparelhos Auditivos, em novo endereço. Rua Júlio Conceição, 296 Loja 4, Térrio, na Vila Matias, em Santos. Na unidade do prédio da Clínica Multimagem. Rua Júlio Conceição, 296 Loja 4, Térrio, na Vila Matias, em Santos. Vip One Academia. Venha ser Vip. Praça Januário Estevão de Laradante, 130, no Crevim da Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240774. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com o representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, pra obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3299-2058. 997-1269-17. É mais saúde pra você e pra toda a sua família com o feijão Tio Jota. Olá, sejam bem-vindos a Messias Materiais para a Construção. Tudo do básico ao acabamento. Temos pedra, areia, pisos, tubulações, parte elétrica. Temos preços imbatíveis de porcelanato. Temos um showroom de móveis pra banheiro maravilhoso. Sem contar as novidades de móveis de cozinha. É um mais lindo que o outro e vai caber certinho na sua casa. Nós, da Messias, temos uma novidade. Estamos aceitando o seu cartão emergencial. Vem efetuar suas compras conosco com toda a comodidade. E agora a Messias está lançando um pacote da construção. Você vem com o seu profissional comprar o seu material e nós financiamos um pacote. É o pacote completo de obra. É uma oportunidade de você comprar o material na Messias e financiar junto com a mão de obra do seu profissional em até 12 meses. Adão não construía porque Messias não existia. Messias Materiais para a Construção. Rua São Pedro, 240 Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disque entrega. Ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acesse e saiba mais www.cacaucenter.com.br Cacau Center. A sua festa começa aqui. Olha mãe, o que é isso? São fórmulas matemáticas e figuras geométricas. E esse menino? Que legal! Que escola é essa, mãe? Não sei, mas a sala de aula é linda, filha. Tem balé, natação também. É isso, mãe. É robótica, filha. Imagina você fazendo robótica. Mãe, eles fazem online? É ensino remoto. Pelo jeito é muito bom também, filha. Você nem imaginava, mas existe um colégio assim. Integração. Venha conhecer e se surpreender com a melhor relação custo-benefício. Em São Vicente. Ação, superação e integração. Aqui, a educação não para. Para ajudar o seu filho a tirar todos os seus sonhos do papel. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa, ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça. Leve. Como a vida deve ser. Rádio Leve. Continuamos no programa Alta Qualidade falando sobre saúde. A nossa convidada desta semana é a doutora Adriana Oliveira, médica especializada e pós-graduada em psiquiatria. Doutora Adriana, gratidão pela sua participação. Respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, eles querem saber sobre os danos a longo prazo das pessoas que foram infectadas pela Covid-19. Um exemplo. Foi infectado, foi curado, porém, há danos a longo prazo após a cura. Pode ter algum problema após a infecção? Sim. Uma das sequelas que pode surgir meses após a cura é as doenças neurodegenerativas, porque o corpo pode criar o quê? Alto anticorpos. Então, vão ser sintomas semelhantes de uma esclerose múltipla, como fadiga, doenças para concentração, déficit de memorização. Então, as pessoas vão começar a falar assim, nossa, aquilo que eu fazia num tempo X, eu estou levando um tempo maior para poder concluir. Além disso, também tem pessoas evoluindo para quadro de AVC, que está relacionado principalmente com as alterações da nossa cascata de coagulação ou até mesmo pela infecção sistêmica. Outras pessoas estão evoluindo para problemas cardíacos, também relacionado pelas infecções sistêmicas. E as doenças psiquiátricas, em torno de uma pessoa contaminada com cura, entre cinco, estão ganhando diagnóstico psiquiátrico que antes não tinham, principalmente depressão e ansiedade. Outra questão, porque recebemos muitas perguntas aqui, doutora Adriana, é sobre a libido. Altera também a libido a COVID-19? Pode alterar, sim. Pode diminuir a libido, pode diminuir a lubrificação da mulher e o homem pode evoluir para uma disfunção erétil também. Agora, uma outra questão. Quais os riscos durante a gravidez? A gestante corre algum risco por adquirir a COVID-19, por estar infectada, doutora? Tudo vai depender do quadro da gestante. Se ela tiver um quadro leve, respirando bem, ela vai passar normal, sem nenhuma complicação. Se ela tiver um caso grave, aí sim pode evoluir para algumas complicações. Por exemplo, um parto prematuro, uma pré-eclâmpsia, pode ter a transmissão vertical, mãe-feto, além de ser uma doença que é viral. E nós sabemos que algumas doenças virais podem acarretar a abertura de um quadro de esquizofrenia na fase adulta do bebê. Muitas pessoas tiveram grandes perdas nas suas famílias e isso gera também a depressão, não é isso, doutora? Sim, muitas pessoas não foram contaminadas e elas acabaram abrindo um quadro depressivo e até mesmo um quadro de pânico por causa das perdas que elas tiveram. Então, algumas pessoas tiveram várias perdas de parentes próximos, de amigos próximos, grupos grandes, né? Então, eu já tive pessoas no consultório que perdeu mãe, perdeu irmã, perdeu filho e foi seguido, né? Um numa semana, o outro uma semana ou até poucos dias depois. E isso fez com que a pessoa abrisse mesmo um quadro depressivo importante pela perda, pelo medo, pela incerteza, a insegurança, o achar que não tem mais solução, que agora a vida acabou, porque perdeu a base, a sua estrutura. Então, as pessoas também que estão tendo perdas, elas têm que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para elas poderem tratar tanto da sua saúde mental. Vamos lembrar que a vacina já chegou, já estamos sendo vacinados, então a esperança já está cada vez mais próxima, né? Do número maior de pessoas a cada dia. Obrigada, doutora Adriana! De nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Beijo para todos! Beijo para você também, doutora Adriana, e até o próximo programa Alta Qualidade. Na semana que vem teremos mais entrevistados especiais. Se você tem alguma dúvida, envia o seu e-mail para contato arroba programaaltaqualidade.com.br e envia a sua dúvida sobre saúde ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa! Tchau, tchau! Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Alta Qualidade, com Cláudio Barazal.